Bom dia rapaziada, mais um vídeo aí do Elinho, certo? Tamo aqui no Serra Azul Desenrolando com a rapaziada Aposto que eu dei pau nela Ah, moleque! Aqui ó, Silvão, manda um salveio Silvão Manda um salveio Júlio Marcão aqui ó, CB500 agora Marcão dá, bandida vai tomar pau Ó o PX aqui ó PX, PX PX mano freio Aqui ó, Matheus Esposa, namorada do Marcelo Namorada, tamo junto A hora que eu pegar esse head Ele vai ver só barro na orinha dele Deixa ele comigo Aí ó, Serra Azul tá Tá punk hoje mano Tá lotado o barato Moto pra cacete, legal Se liga É da hora o barato hoje Tá uma lua da porra Isso é louco E é isso aí rapaziada Gostou de deixar aquele likezinho lá no canal lá Tamo junto É nóis Valeu, até o próximo vídeo Tchau Tchau